Confira agora que mais de 4 mil pessoas participam do Enem Prisional em Minas. Minas Gerais é o segundo estado do país com o maior número de detentos inscritos para a prova. Este ano, 4.210 pessoas fizeram o teste em unidades prisionais de todas as regiões mineiras. Em Ouro Preto, 26 detentos fizeram o exame. Já em Mariana, foram 33. A aplicação das provas respeitou os protocolos de segurança e saúde necessários neste período de pandemia de Covid-19. O Enem PPL é gratuito, realizado pelo Inep e tem participação voluntária. Em Minas, a aplicação da prova é organizada pela Diretoria de Ensino e Profissionalização do DPEM-MG e da SEJUSP.